Galera, temos aqui o queridômetro votalhada e tá dando aqui Gisele em primeiro lugar. Essa votalhada é de domingo, tá? Hoje. Gisele em primeiro lugar aqui, ó, com 32%. Tiago serve em segundo, 25%. Natália, 19%. Gabriel Rosa, 8%. Andra e Suíta estão aqui, um último. Lembrando que essa é a enquete de queridômetros, mas a gente tem que lembrar também que o Gabriel, ele sempre teve esse terceiro lugar. A Natália, ela ganhou um... Tá ganhando um gás agora nessa reta final, que eu tô até estranhando, hein? A torcida dela resolveu aparecer. Bom, enfim, será que foi a galera que desbandeou da Gisele e do Tiago e vinheram pra Natália? Pode ser também, né? Por conta dessa rivalidade entre os ADMs aqui fora. Das treta que eles tiveram dentro da casa, de algumas coisas que tá acontecendo. Talvez as pessoas tenham se bandeado aqui pro lado da Natália e do Gabriel aqui, né? Sei lá, vai saber. Deixem nos comentários se vocês concordam com esse queridômetro aí. E fale a sua opinião. Quem é seu preferido? Gisele, Tiago, Natália, Gabriel Sandra ou Alexandre Suíta?